Vídeo 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 Na produção independente no Brasil Todo mundo pensa que é uma coisa recente Na verdade não é, a produção independente começou junto com a nossa televisão Quando a ditadura entrou no Brasil Ela resolveu fazer da televisão uma coisa muito forte Porque seria o veículo de grande comunicação da ditadura com o povo Então o que ela fez? Primeiro ela criou o Embratel O Embratel botou a televisão no Brasil inteiro Facilitou violentamente a importação de equipamentos Então os amigos da revolução Importavam equipamentos eletrônicos para as suas redes A preço de banana E financiaram a perda de vista Com a zona franca de Manaus Começou a fazer com que o povo comprasse a televisão antes da geladeira Bom, com isso o que a televisão fez? Ela achou que a produção tinha que ser dela Porque ela tinha que ter o controle absoluto de tudo isso Para poder exatamente manipular o cliente público O pensamento do povo brasileiro O que é isso? 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 Of course Of course Of course Of course Of course Of course O festival cresceu e cresceu junto com a produção independente de vídeo. Agora a gente está dando um salto, um salto rumo à internacionalização. É curioso que a gente está tão pertinho aqui do Uruguai, da Argentina, do Chile e não conhece, não sabe o que se faz e eles também não sabem o que nós fazemos. É impressionante, nós estamos por dentro de o que se faz nos Estados Unidos e não sabemos o que se faz no Uruguai. Eu acho que é muito importante que a Hemisfério Norte começar a fazer mais atividade com os outros, porque a Hemisfério Norte faz tanto com os outros e nós sempre estamos deixados. E para um festival como esse, eu recebo informação sobre o que está acontecendo aqui. Eu vejo trabalho fora do Chile, eu vejo trabalho fora da Argentina, eu vejo trabalho fora do Brasil. Eu entendo a cultura muito melhor fora desses países. E o que eu tento fazer, e é isso que eu estou aqui, é olhar para o trabalho, que é feito aqui, que eu acho interessante, e para apresentar isso em Europa. Então, eu acho que esse intercâmbio é muito, muito importante. Ouvia, se você dançar, só de memória me espanto, de cabeça caio e saio, de cor e pronto, socorra-me então neste esforço de raízes. Eu acho que a Europa não se preocupa com os problemas do Hemisfério Norte. Eu acho que é um problema de consciência, é um problema político, é uma reflexão que precisa que os artistas, os produtores, os pessoas da televisão, tenham a reflexão e a pensar. Eu faço tudo o que eu posso fazer para que o criador da América Latina tenha a possibilidade de se expressar ainda mais na televisão inglesa e na europeia, no fim das contas, que eu acho que é tão importante como se expressar no seu país. Os realizadores do Sul, temos que tratar de plantear um diálogo horizontal com o norte, evitando qualquer tentação paternalista, aunque aparentemente seja mais fácil para nós, aunque chegar mais dinheiro para a produção, mas é extremamente perigoso. Então, eu acho que a relação entre o norte e o sul, ou é horizontal, ou não é uma relação digna para o sul. O avenir do norte é o sul, então, depois de ter colocado muito do norte no sul, começar a colocar muito do sul no norte. Uma das principais funções do festival é promover o intercâmbio entre os realizadores de vídeo. Para isso, a gente organizou três conferências com a participação de televisões, de realizadores, criadores e instituições internacionais de vídeo. Organizamos quatro workshops. O workshop, eu acho que as pessoas gostaram, eles tiveram divertido, foi divertido de fazer. Quatro vídeo instalações, duas brasileiras e duas internacionais da... Eis-Footopčka. Internacional. Video. Festival. Vão. Amém. Amém.